O negócio é pegar a B, pegar a B Eu tô pegando aqui? Não, eu tô pegando Obteve a liderança Só uma vez, Jorg Foi mesmo Boa escudo, Titã Ah, não precisa todo mundo ficar num lugar pra capturar mais rápido Estão com a vantagem Pegar Pega C Caralho, tem um bagulho aqui Pegar, pegar Ah, velho, que bosta, mano Não acabou Você capturou a zona A A vantagem das zonas é de vocês Zona C perdida Caramba, eu não sei o que tá acontecendo no... Eu não tô atirando no dano Eu não tô atirando no dano Eu não tô atirando no dano Vocês estão com a vantagem das zonas Zona A perdida Vai, 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 vai atrás Vocês estão com a vantagem das zonas Peguei o cara Peguei o cara aqui também E um cara nascer Esse cara tá vindo aqui de baixo, ó Tá vindo aqui Não, tu tá pesando que eu não marechal é nem rico Ah, mas tá vindo Acredita O que é que tem que fazer? Zona A capturada Controle total Bom trabalho Continua assim e a vitória será vitória Aargh, sal Pô, tamo bem, time. Ixi, meu negócio ainda tá aqui. Vixe, velho. Capturar tudo, capturar tudo, capturar tudo, que a gente vai fazer um monte de ponto. Pega pesado. Ah, não. Ah, o Zorg roubou, velho. Nossa, velho. Valeu. Pega B, pega B. Cara, tá muito legal, velho. Tá, tá go... Ah, o som tá muito bom. O som tá muito bom. Você ganhou uma zona B? A vantagem das zonas é de vocês. Zona A perdida. Preciso de um caçador igual a você, com os valetes vermelhos. Ah, cala. Ele não sabe de nada. Caralho, Zorg. Você tá farmando os caras de sniper, velho. De, 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 de shotgun. Meu Deus. Meu Deus do céu. Nossa, velho. Nossa, não. Dei molinho. Dei molinho agora. Dei molinho. Ai, caralho. Dei granada. Ah, passando o saco em mim. Ui, eu tô com o super. Estão com a vantagem. Caralho, Marachã. Você tá foda, velho. Nossa, velho. Quase eu morri. Hum, me revive. Caralho, como assim? O Zorg já matou 5 em série? Tá errado isso daí, não tá? Lógico, tá bugado. Matei 7 em série. Nossa, matou 5. Eu matei mais 2. Ah, tá de sacanagem. O cara pulou bem na hora, velho. Os caras passando o saco. Eu vou... Vou soltar o power, hein? Eu vou fazer um T-Shot em mim aqui. Nossa, velho. Tá muito da hora. Nossa, cuidado. Não, tu farmou todo mundo aí e foi. Não, quem... Não, eu dei uma no cara, só que o cara me matou de pistoleiro. Eu devia ter enfrentado ele. Nossa, velho. Eita. Ó, o cara tá com o downblend. Facão, hein? Tem facão. Facão. É, vai ser da hora. Vai chamar facão agora. Esse facão é muito foda, mano. Eu tô achando que é o melhor. Caralho, agora você tá morrendo. Ó, o facão vindo. Ah, e um tiro, velho. Eu tô quase ganhando. Não, 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 gente. Nós tava ganhando aqui, velho. Ué, como que nós tá perdendo, velho? Explica isso. É que nós tem que... É que nós tem que ter mais ar e matar mais, Org. Captura, captura. Ah, tomando o cu, velho. Acabou o meu tempo de coisa, velho. Vai se fuder. 64, velho. Boa, 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 boa time. UUH! Nossa! Vai, 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 vai. Ah, 67, 69. Puxa, morri, velho. Na B, na B, na B, na B. Nossa, ganhamos, velho. Boa. Nossa, velho. Que louco, mano. Véi, que da hora tá o Curizol. Tá da hora, né, velho. Esse tá mafo demais, velho. Tá da hora pra caramba, velho. Nossa, mas... Não, eu tô insano, Zorg. Olha o meu, cadê? 26, mano. Zorg, você tem... 26? Não, eu sou insano, né, gente? Vocês têm que entender isso. Ô, galera, se inscreve aí no canal, velho. Se inscreve aí. Né, Zorg? Se inscreve aí. Bando do Cê vergonha. Compartilha. Tchau. Tchau.